Um caminhão, guincho, invadiu a contramão e atingiu outros dois caminhões, no sentido contrário. A batida foi entre Itamogi e Monte Santo de Minas. Eu fiquei parado duas horas nesse acidente aí, ó, na sexta-feira. Fiquei duas horas parado, isso aqui foi uma pancada, mas foi uma pancada que vocês não imaginam. Parou tudo. Põe no ar. O acidente grave aconteceu na MGC 491, perto de Monte Santo de Minas. Segundo a polícia, um caminhão guincho perdeu o controle da direção em uma curva, invadiu a contramão e atingiu outros dois caminhões que vinham no sentido contrário. Demos o atendimento primordial, principal, às vítimas mais graves, né, que já foram conduzidas para São Sebastião Torais e Monte Santo. E agora estamos aguardando o trabalho da perícia, para a liberação da via. A rodovia ficou interditada por cinco horas. De acordo com os militares, o carro que o guincho transportava, com o impacto da batida, se soltou da plataforma e caiu na pista. O motorista de 38 anos ficou gravemente ferido e foi levado para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. A princípio, duas. O condutor dos dois caminhões que colidiram frontalmente e tem o terceiro, que é o condutor do terceiro veículo que bateu na traseira, mas esse não sofreu nada. O motorista do terceiro caminhão envolvido não ficou ferido. Ele deu detalhes do caso. Então, eu estava vindo de sentido São Sebastião do Paraíso a Monte Santo e me deparei na curva que o caminhão guincho subiu, ele invadiu a contramão e acabou batendo de frente com o caminhão da bitoneira. E com isso, eu tentei tirar fora do caminhão. Acabou que o guincho cobriu a pista toda, como você pode estar vendo, e acabei se dentando na traseira do caminhão guincho. A perícia da Polícia Civil esteve no local. As causas do acidente são investigadas. As causas são investigadas. O local ali é no pé da serra.